Foi por pouco, mas a coalizão que governa a Grécia conseguiu aprovar no Parlamento o polêmico Projeto de Lei de Reforma Fiscal e da Administração Pública. A aprovação permite ao país ter acesso à próxima parcela do resgate financeiro. A lei foi aprovada por 153 votos a favor e 140 contra. O projeto permite ao governo criar novas medidas para reduzir o déficit público, como a demissão de milhares de servidores. Entre as propostas, está a que obriga funcionários públicos a trocar de cargo. Os que não aceitarem podem ser demitidos. Também está previsto um novo Código Tributário que simplifica a cobrança de impostos. Em frente ao Parlamento, onde o projeto de lei foi aprovado, houve manifestação. Milhares de pessoas se reuniram para protestar contra o projeto.